Como ele fez contra o Central, lá em Caruaru, né? Que seja uma América, que você fez o jogo junto com o Massara e o Vaquino, pelo menos com vontade de vencer, né? Há um dos jogadores, teve um torcedor hoje, eu acho que é Jailson, Jailton, um negócio assim o nome dele, e ele estava me dizendo, Pedro, o que eu gostei contra o Itabaiano, eu assisti, foi a vontade dos jogadores. Então isso é muito legal, isso é muito bom, isso é uma prova de que o torcedor está confiante novamente, né? E aí, Aquino, nós vamos ter que torcer muito para dar certo, porque o América vai decidir fora de... Ah, não, mas decidiu já contra o Itabaiana e passou. Calma, pessoal, são coisas distintas. O que a Aquino acabou de dizer, o motoclube tem muito mais tradição do que o Itabaiana, com todo respeito ao Itabaiana, né? E outro torcedor hoje me perguntar, pô, e na terceira fase, será que o ABC, calma? Eu disse até ele, eu brinquei de calma, amigo velho, não estamos na segunda fase. Vamos passar por ela, depois se pensa na terceira fase, não vamos dar o carro na frente dos bois, não, porque não dá certo de jeito nenhum, não anda, né? E é legal, eu gostei, sabe, hoje nas minhas andanças aí, resolvendo minhas coisas, e os torcedores vieram conversar comigo, os torcedores do América muito confiantes, um torcedor do ABC também, né? Esperançoso, alguns reclamando, né? A história do sol das 15 horas, e eu até brinquei com eles, eu falei, pelo amor de Deus, cara, esqueça esse negócio de sol. Daqui a pouco começa sol, arbitragem, a bola que quica muito, eu conheço uns dois treinadores, que a única coisa que eles sabem fazer na vida é dar esse tipo de desculpa, né? Quando eles ganham, o mérito é todo deles, quando eles perdem é porque a bola quicava, porque o campo é duro, a grama era alta, estava molhada, o sol é escaldante, as traves não prestam, né? E por aí vai. Agora, com certeza absoluta, o torcedor do ABC, o torcedor do América, ele está confiante para esse jogo do próximo final de semana. Vamos esperar que possamos ter na realidade as nossas duas equipes bem dentro de campo, possamos ter na realidade, quem sabe aí, duas grandes vitórias, para que possamos ir para o jogo decisivo, o ABC, aí sim, o ABC jogando em casa e o América fora, bem mais confiantes. Eu entendo que se o ABC trouxer, por exemplo, até mesmo um empate lá de fora, eu considero sempre como um bom resultado empatar fora de casa. E o América que possa sair de Natal com uma vitória significativa. O que é uma vitória significativa? De preferência, uma vitória por dois ou mais gols, óbvio, né? Porque há muita gente, hoje um dos torcedores, esse rapaz, esse Jair, o Jair, me desculpa aí, viu, amigo, mas eu não tenho certeza se foi Jailson ou Jailton, e ele dizia o seguinte, mas Pedro, pô, se fizer 2x0, está tranquilo? Não. Ah, não, mas o Motoclube, ele até questionou isso, o Motoclube enfrentou adversários bem mais frágeis. Não, amigo, é Série D. Cada grupo tem sua, tinha, no caso, sua peculiaridade, né? O do América, o do ABC, tinha ABC, América, 13 campinenses como favoritos, deles, apenas o 13 não chegou, entre os quatro, os outros participantes eram mero quadruvantes, e o Atlético do Ceará surpreendeu, inclusive, passando já nessa primeira fase também. Então, cada grupo tem sua peculiaridade, e cada grupo sabe onde o sapatinho apertou. os clubes sabem disso, e hoje estão todos eles imbuídos, né? Em chegar à terceira fase. Para que isso aconteça, primeiro você tem que passar pela segunda. Vamos torcer aqui, para que o América possa realizar um grande jogo. Continuo dizendo, tenho uma confiança muito grande no trabalho de Renatinho. Espero que Renatinho calhe a boca dos dois, três, né? Que o tempo inteiro ficam tocando fogo, né? Ficaram, né? Agora não tem mais como, mas ficaram tocando fogo para ver se sobrava uma laminha aí para um dos treinadores deles, e Renatinho, sabe, questionado. Renatinho passou oito jogos invicto, como é que você pode esquecer isso? Entendeu? Não é porque teve dois, três resultados adversos que agora você vai pensar diferente. Então, Renatinho conseguiu, contra o Itabaiana, fazer a equipe jogar, fazer a equipe melhorar, as entradas do Romulo, do Iranilson, do Mazinho melhorou, a equipe, pelo que você me disse, pelo que o próprio Massaraiva também comentou. Então, agora é torcer para que essa atuação contra o Itabaiana possa ser repetida, e quem sabe aí o América conquistar uma grande vitória aqui no Neto. Perfeito, Pedro Neto. E um detalhe, tem que ter organização. O que ligou de torcedor hoje, querendo saber a respeito do ingresso aqui para a rádio, vários torcedores. E teve um cidadão que veio aqui, seu Miracinho, um cidadão de idade, ele foi primeiro para a TV Ponta Negra, por quê? Porque ele passou 40 minutos na fila do América Futebol Clube e não conseguiu comprar, não conseguiu comprar, foi na TV Ponta Negra e na TV Ponta Negra disseram, aí a turma informou, vai lá na 87 que lá tem que dar um direcionamento. Chegou aqui, eu também não sabia como era, se ele vem da América, passou 40 minutos lá e não tinha, não informaram nada como ele comprava, ele só numa maquininha, numa maquininha, ele pensou que era com dinheiro, aí eu liguei para o nosso Augusto Varela, Augusto, faça esse favor, repassei o telefone de Augusto para o cidadão, Augusto disse, pode repassar aqui, e para ver se resolve esta situação. Então, veja só, tem que ter a organização o que não teve, que não teve, é bom a gente dizer isso para o ouvinte da 87. Não concordo com você, tem que haver organização, que a direção do América tome todas as providências para que o torcedor possa adentrar ao Estado sem nenhum problema maior. Gás K, peças e serviços para GNV, Gás K, tem autorização do Inmetro, o melhor para o seu carro e para você. Gás K, interventor Mário Câmara em Natal e na piloto Pereira tinha em Parnamirim, instale agora o seu kit de gás na Gás K. Gás K, Natal e Parnamirim. Se você vai instalar um kit de gás no seu carro, você pergunta se tem autorização do Inmetro, porque a Gás K foi a primeira e só tem ela e outra aqui em Natal. Nós temos várias, várias aí, empresas que instalam gás, mas só tem com autorização do Inmetro duas, hein? Gás K e outra. Então, procure quem é do ramo para ser melhor para você. Bruno Autopeças com especialização em alinhamento, balanceamento, suspensão, freios e injeção eletrônica. Bruno Autopeças, rua Interventor, Mário Câmara, dezenove e nove sete. Bruno Autopeças, o melhor para o seu carro e seu bolso. Economia de verdade num ambiente aconchegante e tranquilo, com toda a segurança no combate ao coronavírus, é no Super Show Maia. O supermercado da sua família. Uma loja no satélite na Avenida dos Chavantes e outra em Neópolis na Avenida dos IPs. Toda a equipe preparada para atender você com muita dedicação. Afinal de contas, somos o supermercado da sua família. Super Show Maia em Neópolis e no satélite aguardando por você. A Alta Elétrica São José fica na rua Campina Grande, no bairro da cidade da Esperança. Lá tem serviço de instalação em geral, motor de partida e alternador. A Alta Elétrica São José, você pode também ligar para o telefone 849-9928-0634. 999-28-0634. A Alta Elétrica São José. Você quer investir ou construir sua casa própria? Joel Simóveis está com uma grande oportunidade para você. Terrenos em Mangabeira a partir de R$ 120,00 mensais. Ligue ou chame no WhatsApp. Fale com um dos nossos corretores. trinta e dois e vinte e dois cinquenta e dois trinta e três. Posto Pitbull, o primeiro selo verde da região. Combustíveis com qualidade comprovada há catorze anos. Baterias para todos os tipos de carros. Óleo lubrificantes com troca-vácuo. Loja de conveniência, loja de peças e borracharia. Se ainda não conhece, venha conhecer. Rua Monte Rei do Planalto. Fones trinta e oitenta e um cinquenta e quatro setenta e nove e trinta e oitenta e um zero nove zero três. Tita Gás e Água três dois um oito meia nove nove um o melhor preço e a entrega mais rápida do bairro. Tita Gás e Água três dois oito meia nove nove um revendedor autorizado pela ANP. Tita Gás e Água três dois um oito meia nove nove um. Oitenta e sete FM É comigo mesmo aqui na oitenta e sete FM Natal, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Dezoito e vinte, olha o mecão aí, pega ele aí, Hugo Fernandes. Boa noite, meu caro, o que é que vós me setem aí pra imensa torcida do América Futebol Clube que tá na expectativa, que tá na ansiedade, que tá aguardando, que tá querendo aí todos os detalhes desse jogão de bola diante do motoclube, o papão do norte, como é mais conhecido aí o time do moto, meu caro Hugo Fernandes, chegando aqui na nossa oitenta e sete FM Natal. Boa noite, meu caro Hugo Fernandes. Boa noite, Hugo. Vem de lá, com tudo pra o torcedor do vermelhão da Rodrigues Alves, aqui na nossa oitenta e sete FM, Hugo. Vem de lá, Hugo, boa noite. Boa noite aqui no Neto, chegando com o noticiário do América mais amado do Brasil, nesta noite agradável de quinta-feira aqui na capital portuguai, céu bonito aqui na capital portuguai, e a gente chegando pra falar do que a gente mais gosta, que é de futebol, mais precisamente do América Futebol Clube. Aqui não começou a correria desde ontem, né? Pelos torcedores em busca do ingresso para esta partida do próximo domingo, às quatro da tarde, contra o motoclube, segundo jogo do mata-mata. Jogo dentro de casa, o torcedor tendo a possibilidade, após quase dois anos de voltar a acompanhar o mecão no estádio, como um décimo segundo jogador, e por mais que o valor tenha assustado de início, duzentos reais para a cadeira premium, cem reais para o setor leste inferior, valor inteiro, né? Como houve essa questão também da meia entrada e a possibilidade da compra de uma timimania, para que todo, qualquer pessoa tenha acesso à meia entrada, né? Pagando cinquenta reais pela leste inferior, mais a timimania, que equivale a cinquenta e três reais, e a metade da prêmio seria cento e três reais, seria cem reais, mais a timimania, então os torcedores estão correndo contra o tempo, inclusive o número de sócios aqui, aumentou significativamente o América, né? Segundo consta que informações chegaram, mais de quinhentos sócios já, o América já tem mais de quinhentos sócios com essa, essa campanha aí, visando a próxima partida, a presença de torcedor no estádio, e obviamente o sócio torcedor, ele não paga, né? Ele paga mensalidade como sócio, apresentando a conclusão do esquema vacinal, ou que tenha tomado uma dose da vacina e a segunda não esteja atrasada, ele tem direito a entrar no estádio, apresentando, claro, evidente, a documentação, né? Comprovando que é sócio torcedor. Então, aumentando consideravelmente o número de sócios do Mecão, por aí a gente tira a paixão, o amor que o torcedor americano tem pelo clube, né? O grande patrimônio do time do América, do clube do América, é o torcedor, sem sombra de dúvidas, ele que carrega o time, sempre carregou, essa é a verdade, né? Durante esses cinco anos de Série D, mesmo com as eliminações, tá aí o torcedor dando uma prova do quanto é apaixonado pelo clube. Agora, assim, correria desde ontem, hoje, muitos torcedores já comparecendo à sede do América, na Avenida Rodrigues Alves, para trocar, trocaram, já compraram o ingresso no site da lesclique.com.br e aí se direcionaram na sede do América para pegar o voucher do jogo, né? Comprovando, pode imprimir esse voucher, aliás, pode imprimir o comprovante que comprou o ingresso pelo site da Lesclique e se não conseguir imprimir esse comprovante, ele pode apresentar no celular, né? A tela, pela tela do celular, apresentando lá, mostrando, comprovando que comprou esse ingresso. E aí, chegando lá, um pouco de confusão aqui, no porquê? Informações que chegaram até mim, segundo torcedores, a lesclique tem um pequeno problema, digamos assim, né? Entre aspas, a empresa só está aceitando o pagamento via crédito. Veja só, em pleno século 21 aqui no Neto, a empresa só aceita o pagamento via crédito. Torcedor que quer pagar por débito, através do débito, não pode. Por PIX, não pode. E por dinheiro também, não pode. Então, muita gente chegou lá, já tinha compra ou ingresso virtualmente e para pegar o voucher, muita gente teve que dar o dinheiro, né? Sacou o dinheiro, entregou o dinheiro para um amigo, torcedor do lado, para que ele passasse o cartão de crédito dele, né? Fazer toda essa manobra, porque eles só aceitam se for cartão de crédito. Então, por conta desse problema, no sábado, do sábado será aberto, na Arena das Dunas, será aberta a bilheteria 2. Das 9 horas da manhã até as 6 horas da noite, a bilheteria 2 será aberta para vendas por PIX e também por cartão de débito. Entendeu? Essa é a notícia aqui no Neto que tivemos, então, muita gente correndo atrás e esse problema aí, né? De que a Lesclique, o pessoal tem que comprar pela internet, né? Lesclique.com.br na hora de aceitar, de receber o pagamento, só aceitam cartão de crédito. Veja só aqui no Neto. Perfeito, perfeito. Eu falei aqui, o caso do cidadão, o seu Miraci, um abraço, chegou aqui, já vindo da TV Ponta Negra, que a gente entrou em contato com o nosso Augusto Varela, para intermediar a compra e querendo pagar, Pedro. No lugar de facilitar, meu irmão, meu caro Pedro Neto, no lugar de facilitar para o torcedor, aí complica, hein, Pedro? É, aqui não são coisas que, é por isso que eu digo, é difícil, sabe, você, você comentar determinados assuntos, né, dos nossos clubes. Ora, um ano e meio, sem torcida, no lugar de você dar opções, o cara pagar em dinheiro, o cara pagar em cartão, o cara pagar através do Pix, o cara pagar através de transferência bancária, não. Ele só compra se for no cartão. Pô, dinheiro não vale? O Pix não vale? Que é feito na hora? Que entra na hora o crédito, entendeu? Mas eu não sei aqui, né? É difícil você até falar sobre esses assuntos, porque ele gera satisfação muito grande ao torcedor, né? E como você bem disse, o torcedor veio aqui na rádio, pô, reclamar, precisa... Vários ligaram. Pois é, aí precisa colocar uma pessoa como Augusto Varela, que é um cara de bem, que não é diretor do América, nem coisa nenhuma, mas que se predispõe sempre a ajudar o América, tá sempre ali presente quando requisitado. Se fosse o senhor dizer, não, meu amigo, eu não sou diretor, não tenho nada a ver com isso, procura aí o pessoal da diretoria. Então, honestamente, é até complicado você falar, porque eu penso assim aqui, no que, pô, os dirigentes, eles eram pra pensar em várias fórmulas do dinheiro entrar, velho. Olha, pode vir aqui, fazer um Pix, sabe? Apresenta o teu Pix que você fez, vai receber o teu vouch, faz o depósito em conta, na conta do América, tá aqui o número da conta, apresenta também o teu comprovante de pagamento, você recebe o vouch, você tem um cartão de crédito como opção. E quem não usa cartão de crédito? Como é que fica? Não paga? Não vai pro jogo? Entendeu? Ah, não, tem que dar pra um amigo que tem cartão de crédito pra ele comprar, pra você poder ir. Porra. É aquela gato escaldado tem medo de água fria, depois daquele assalto lá no América, a turma tá com medo de ter dinheiro lá no América. Mas nada justifica. Eu espero que não seja isso, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra na realidade, né? Nada a ver com a outra. Aquilo ali é um assunto que até hoje não é engolido pelos torcedores do América, por dirigentes, essa coisa toda. Mas nós vivemos hoje, eh, um ano e meio aí de pandemia, né? Um ano e meio aí. Perfeito. O torcedor não vai pro jogo, quer dizer, era pra direção dar mais opções pro jogo, pro torcedor, mas paciência, amigo, se não tem tu, vai tu mesmo. Pois é, pois é, pois é, pois é. Marco Aurélio André da Silva, boa noite, meu caro Marco Aurélio, boa noite, Marco Aurélio, boa noite. Boa noite. Boa noite, Marco Aurélio. Andei o nosso Marco Aurélio aqui com o abecesão do povão pra ouvinte da oitenta e sete FM Natal, a rádio forte do esporte do Rio Grande do Norte, em instante Marco Aurélio, meu caro Pedro Neto e o jogo do Alecrim amanhã, hein, Pedro? Drama, drama, drama. Drama, um jogo decisivo, né, o Alecrim agora com apenas um ponto se vir na obrigação de vencer todos os seus jogos, se amanhã o Alecrim tiver um outro resultado que não a vitória, o Alecrim estará matematicamente desclassificado, porque se houver um vencedor no outro jogo, né, esse outro adversário, no caso, seja Palmeira ou seja Riachuelo, vai a sete pontos, né, o Alecrim permanece com um, só pode chegar aos mesmos números de pontos de que se houver o vencedor entre Riachuelo e Palmeira, o Visão Celeste venceu o Alecrim, dispara, vai a dez, aí já já tá garantida sua classificação, é um drama, é um drama. Eu, eu, eu sinto, rapaz, pelo Alecrim, sabe, eu sinto, mas é uma coisa, um sentimento verdadeiro mesmo, pelas pessoas, né, eu, eu conheço os alecrimenses, né, que, que sabe, que procuram sempre ajudar, que estão ali presentes, como Washington, Marcos Vinícius, Domingos Sávio, Ferdinando, Pedrinho Albuquerque, Betinho, sabe, Aquino Neto, Marcelo Henrique, o próprio presidente Chico da Fera, Normando, quer dizer, são pessoas, cara, que estão sempre ali, procurando ajudar, chegando junto, que sofrem, né, com esse sofrimento do Alecrim Futebol Clube, e nós não sabemos, na realidade, qual é a equipe que vai a campo, eu não sei o que é que Gilmar pretende, vai continuar improvisando bala de lateral direito, vai continuar improvisando Marquinhos como segundo zagueiro, vai continuar com Lucas como titular, né, vai deixar Alisson Galego no banco mais uma vez, quer dizer, são perguntas, perguntas e perguntas, e amanhã, Aquino, somente na hora do jogo, é que nós saberemos, na realidade, qual é a equipe do Alecrim que vai a campo, eu espero que Gilmar não invente, eu espero que ele possa colocar os jogadores, cada um na sua verdadeira posição, se ele tem o Gustavo como lateral direito, por que improvisar baba, por, você perde o lado direito, como perdeu no jogo passado, todos os cruzamentos do baba foram por trás do gol, aí porque baba é ruim? Não, cara, é porque não é a dele, ele é um zagueiro, aí você joga Marquinhos como segundo zagueiro, Marquinhos é um volante, que inclusive sabe sair pro jogo como volante, né, se botou baba de lateral direito, por que não colocou o Areis, Areis já jogou no América, no ABC, como lateral direito, né. Perfeito, vamos trazer o nosso Levi, vamos lá. Levi, como é que tá o Alecrim, você tá falando às 11 horas que provavelmente nós teríamos novidades, e aí meu caro Levi Araújo, pra ouvinte da 87, boa noite Levi, boa noite. Bom dia Aquino, bom dia torcedor, torcedora do Alecrim Futebol Clube, hoje é um Alecrim, vai jogar contra o Visão Celeste, estádio Barretão, 15 horas, 15 horas, 15 horas, Visão Celeste e Alecrim, o Alecrim com novidades, estreias do goleiro Misael, estreias também do Zé Antônio, o time totalmente renovado, e vamos à confirmação do time do Verdão Maravilha, Gustavo, é primeiro o gol, né, o gol vai ser Misael, Misael vai ser o goleiro, a defesa do Verdão, Gustavo, Marquinhos, Zé Antônio e Carlos Henrique, o meio campo, Areis, Jonathan, Beleu, Ronaldo, no ataque, Edson Capa e Alisson Galego, o jogador Zé Antônio, uma entrevista exclusiva para a 87 FM, o time do Alecrim ainda tem chances, depende dele, e hoje começa a virar da meu caro Zé Antônio. Bom dia, meu amigo, bom dia a todos, é, claro, claro, a confiança é, vem sempre no primeiro lugar, né, a gente sabe nosso trabalho, sabe nossa qualidade, e feliz por poder estrear, creio que amanhã tem assim, a chance de estar estreando com a camisa do Verdão, e a expectativa é boa de fazer um bom trabalho, de buscar sempre fazer o melhor, até porque, como você frisou aí, temos chances, né, então é fazer um grande jogo, buscar mais que tudo a vitória, para que a gente possa estar dando sequência nesse campeonato, que está um pouco difícil, mas com fé, com trabalho, com muita dedicação, com determinação e empenho de todos, podemos sim chegar à vitória e consequentemente buscar a classificação, que é a meta do Verdão aí, para ter consequentemente também esse acesso. Aí, valeu, 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 grande esperança do Alecrim, grande José Antônio, ao lado do Misael Goleiro, e o Fizão Celeste, o técnico Hélio Florencio, praticamente vai colocar a mesma equipe, ou seja, Jackson, Odair, Gravata, Ronaldo e Azul, William, Félix, Bisnetto e o Alisson, é Brawley, 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 e na frente, Tiringa e Tiaguinho, fique de olho nesse Tiaguinho, esse Tiaguinho corre muito, e vamos à arbitragem, vamos sim, o árbitro é Zandik Gondim Alves, assistente um, Jorge Ítalo Nogueira, assistente dois, Matheus Lacerda Lemos, quarto árbitro, João Paulo Jales Dantas, hoje, quinze horas, Barretão, estádio Barretão, Visão Celeste e Alecrim, Visão Celeste e Alecrim, a narração de Aquino Neto, reportagens, Levi Araújo, comentários, Pedro Neto, sala nacional e internacional, Getúlio Medeiros, na central técnica, Davi Ribeiro, portanto, falando dos resultados de ontem. Perfeito, meu caro Levi, que amanhã estará ao meu lado, estará nesse jogão do Verdão Maravilha, aqui na 87 FM, e aí, Pedro Neto, mudado o time do Alecrim, hein, Pedro? Aquino, eu gostei, eu acredito que o Massena não está escalado, que deve ser machucado, né? Você vê que ele sentiu e saiu, né? Porque é o melhor jogador do Alecrim, até agora, nos jogos que eu fiz de Alecrim, foi Felipe Massena. Gustavo, de lateral, muito bom, tá? Digamos que, com a entrada de Zé Antônio, Marquinhos jogando improvisado como segundo zaqueiro, Marquinhos dá mais confiança aqui, mais tranquilidade do que Lucas, do que o Angolano. Mesmo Marquinhos jogando ali, improvisado, ele foi melhor, tanto do que Lucas, como com o Angolano. Pelo lado esquerdo, ele vai de Carlos Henrique, do Carlos André, poderia ir do Pedro, mas vai de Carlos André, tudo bem, do meio pra frente, é aquela equipe que eu cobro, que você cobra, com exceção do Massena que está fora. Carlos Henrique, né? Carlos Henrique, né? É, do meio pra frente, aquela equipe que eu cobro, que você cobra, e que é o que ele tem de melhor, com exceção do Massena que está fora, mas aí ele botaria isso como primeiro volante, Jonathan, Ronaldo, Beleu, e lá na frente, Capa e Alisson. É o que tem de melhor aqui, é o que tem de melhor, com exceção, repito, do Massena, tá? Então, agora, é torcer, agora, ela é vindo isso uma coisa aí, muito correta, muito cuidado com a equipe do Visão Celeste. Se mostrou uma equipe muito rápida, muito arisca, uma equipe de jovens jogadores, né? Oriundos do Globo, alguns deles, emprestados pelo Globo. Marconi Barreto tem aí o dedo dele nessa parceria com o Visão Celeste, né? E isso é bom pro Globo, é bom pro Visão Celeste, são garotos que estão aparecendo, e com certeza absoluta, são são bem-vindos, né? Tem bons jogadores, o Bid Neto, por exemplo, muito bom jogador, o atacante agora, quem que me foge o nome, camisa nove também, muito arisco, muito arisco, muito arisco, muito rápido, jogador leve, magrinho, mas que quando ele dá uma tapa na bola, ele deu umas duas tapas na bola, na frente do Lucas, cê lembra bem? Tá procurando ele. Lucas ainda tá procurando ele até agora, amigo, parecia assim uma Mercedes, né? Uma 180 com um Fusqueta, era a mesma coisa, ele dava tapa na bola quando o Lucas pensava em olhar, ele já tava lá na cara do gol e o Lucas lá atrás. Tava longe, né? É um bom jogador, o Marquinhos, o Bisneto também, tem bons jogadores individualmente falando, e o principal é o coletivo, é a equipe que marca forte ali atrás, que usa velocidade pra sair da defesa por ataque, usando os contra-ataques. Eu acredito aqui no grande jogo, torço pra que isso aconteça. É, e você que tá ouvindo a gente, aqui no Neto, você acredita? Claro, eu já vi, então, o Alecrim ano passado, por exemplo, começou a competição, ganhou as duas primeiras, ganhou as três primeiras, e depois emperrou, isto eu conheço, eu sou, não gosto de dizer isso não, mas sou catedra no nosso Alecrim Futebol Clube, no nosso Verdão Maravilha. Pode acreditar, as coisas do Alecrim que a gente acontece, que a gente conhece, que a gente sabe que tem no nosso periquito. Meu caro Marco Aurélio André da Silva, eu já mandei Marco Aurélio pra você, e ele diz, aguardando, eu gosto de Marco Aurélio, como sempre, né? Pra trazer aí o noticiário do ABCzão do Povão, pro ouvinte que tá na nossa 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, hein? Abraçando! Um abraço aí pra Gorete, pra Gabi, pra dona Severina, do Severina que, ela, ela, abecedista, abecedista, o que é aqui no Neto? Alecrimense, tá naquela expectativa, ansiedade, ela disse, aqui não tô nem dormindo direito, não tô nem dormindo direito com o Alecrim Futebol Clube, com a situação que o Alecrim tá no momento, né? Igual a senhora, nós temos outros alecrinenses, igual a senhora, a gente tem outros alecrinenses que tão passando esta mesma situação, este mesmo momento, é bom que a gente diga isso, igual a senhora, entendeu? Nós temos outros alecrinenses. Mas a São Paulo, o Batalho São Paulo tem uma tradição de quarenta anos no bairro do Alecrim, agora tem filial em Parnamirim. No Alecrim é na Avenida Presidente Bandeira cinco nove meia, telefone três dois dois três vinte e quatro vinte e seis. Aqui você tem fogo de artifício, shows pirotécnicos de primeira qualidade, o jaleco para médicos e enfermeiros dos hospitais e jalequinho para crianças. Em Parnamirim, além de fogo de artifício e shows pirotécnicos, você tem também artigos para pescar. Venha para o Bazar São Paulo, quarenta anos fazendo história. Direção Paulo Almeida, gerente geral de Washington Almeida. O Bom Dia Supermercado agora tem seis lojas. Uma Presidente Mascarenhas no Alecrim, esquina com a nove, rua Teoflubrandão, ali por trás do mercado de Petrópolis. Parnamirim, Cearamirim e também Nova Natal e Conjunto Santa Catarina. Amanheça o dia fazendo economia no Bom Dia Supermercado. E se você está precisando de dinheiro, meu amigo, o que é que você está esperando, hein? Procure a casa do empréstimo consignado. O novo aumento dado pelo governo, já houve o aumento do salário mínimo e agora o aumento para quem ganha acima do salário mínimo. E aí você vai ter margem para fazer empréstimo. Quem não solicitou os cinco porcento que foi liberado pelo Presidente da República, pode agora fazer empréstimo também. Venha pra cá. É na rua José de Alencar, setecentos e vinte e seis, por trás do prédio onde funcionou o Inápolis de Adoro. O telefone é três dois onze zero oito oitenta. Fale com Francisco de Assis. A casa do empréstimo consignado está vinte e dois anos no mercado. Casa do empréstimo consignado. Repetindo o telefone três dois onze zero oito oitenta. A clínica Jundiaí cuida bem de sua saúde. A clínica Jundiaí lembra que você não pode ficar exposto ao sol de Natal neste verão entre dez e quinze horas porque você corre risco de pegar doença de pele. Por isso procure a clínica Jundiaí. Doutor Arnobio, dermatologista, doutor Roberto Pacheco alergista e o doutor Sérgio Pacheco é cardiologista. Clínica Jundiaí atendendo bem você na rua. Jundiaí, esquina com a Campo Sales no bairro do Tirol. Telefone três dois 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 meia sete vinte e cinco. Aqui cuidamos bem de sua saúde. A clínica Lavinia Sousa tem o pet suíte que é o mais novo conceito no tratamento neurológico infantil do Brasil. A clínica Lavinia Sousa aguarda você e sua criança para maior atendimento e melhor comodidade. Nós temos um espaço grande para o conforto das crianças e seus familiares. Três dois dois meia trinta e nove quinze. É o telefone da clínica Lavinia Sousa. Na rua Antídio Azevedo, vizinho a Mercati, próxima Romualdo Galvão. Comando José Ivanaldo de Sousa. Oitenta e sete FM. Brasil. É aqui no México. É comigo mesmo aqui na oitenta e sete FM Natal. Dezoito e quarenta e quatro Marco Aurélio. ABC. A bandeira alvinegra chegando, trazendo aí o boa noite para o ouvinte da oitenta e sete FM Natal, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Vem de lá, meu caro Marco Aurélio. Marco Aurélio. Boa noite, Marco Aurélio. André da Silva. Boa noite, Marco Aurélio. Boa noite. Boa noite, Natal. Uma boa noite. O tempo está bom, a noite está boa, né? Temperatura boa aqui na Grande Natal. Vamos iniciando aqui o panorama do mais querido que mais uma vez aprimorou as jogadas, as jogadas para tentar surpreender ao 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 quatro de julho, neste domingo que ficou uma fera. Eu até li hoje, né? Na resenha da da manhã, nas resenhas da manhã, a situação como ficou é furioso, porque o o o Sampaio Correia pediu pra ser no sábado, é pra ser no sábado. O quatro de julho, o quatro de julho. O quatro de julho, porque o o o quatro de julho vinha atuando no sábado, né? Eh sempre às dezesseis horas. Isso aí deixou super irritado eh o o o a comissão técnica eh do quatro de julho, piripiri, estado do Piauí. O o ABC fez um trabalho coletivo hoje e vamos ouvir daqui a pouco o treinador, né? O treinador eh eh Moacir Júnior aqui na oitenta e sete FM Natal. Antes do coletivo meu caro Pedro, meu caro Pedro Neto, ele 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 fez um um trabalho eh específico, trabalhos específicos, como por exemplo, nas laterais, né? Eh como é sabido a lateral direita do ABC Futebol Clube, tem sido o o o o um ponto importante eh naquele setor que tem produzido e do barbaridade, mas como eu venho falando e você vai concordar comigo e o torcedor concorda mais do que a lateral esquerda, porque o Netinho é aquele jogador de profundidade, né? Que sai pro jogo, que tabela, né? Eh 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 o companheiro o o o o o o o segundo volante, o atacante, abre espaço, né? Para, para receber eh eh e ele correndo ali pelos flancos para receber, quer dizer, é um trabalho tático e que foi foi bem acionado hoje, né? Eh no treinamento realizado na parte da tarde, então por setor ataque contra defesa, né? Já eh sabendo da situação eh eh que vai encontrar, né? Do 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 jogo do quatro de julho, então é o jogo na paciência, ou seja, o jogo de xadrez, né? O jogo de xadrez, né? O jogo de xadrez que que vem sendo eh que vem tendo, né? As equipes, né? Os jogos nessa série D. Panorama do ABC sempre com apoio cultural da Madeireira Paraná está com uma grande promoção de madeiras em cupiúba para para pagamento a vista ou no PIX, linhas a partir de dezenove noventa e nove e caibro seis e setenta e nove o metro, ripas dois e trinta o metro, aproveite, promoção é relâmpago na Madeireira Paraná, que fica na Avenida da Popéia, trinta e um setenta e cinco, no Santarém, fone três meia meia um quarenta e um meia um, três meia meia um, quarenta e um meia um. Também de da Capapéis, papéis exclusivo para mascaramento automotivo, você de oficina de pintura, procure a da Capapéis na Rua Serra dos Milagres, dois dois três Nova Paranamirim, fone oito oito cinco dois nove nove quarenta e cinco, recebendo cartões de crédito, treinamento de hoje transcorreu normalmente, normalmente, né? O o time do ABC vai focando aí o substituto é possível, né? Do 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 Alan Dias, ele tem trabalhado muito o Dene, eu acho até que entre Marcos Antônio e Dene, na minha visão, né? Na minha ópica, o o o Dene, o Dene, que é um cara que que se solta mais, né? Foi assim que teve uma melhora considerável na partida passada contra o Retro, né? E eu acho que é um ponto positivo que o ABC vai marcar, caso caso o Alan não venha a ter condição de jogo, né? Porque ele está no tratamento intensivo, está no tratamento intensivo o jogador o jogador camisa dez o Alan Dias. Vamos falar também, é, do do adversário, do quatro de julho, daqui a pouco, na 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 programação da oitenta e sete, no decorrer da nossa participação, meu caro aqui no Né. Perfeito, deixa eu me abraçar você que está no YouTube, inscreva-se no nosso canal do YouTube, oito seta FM Natal, Melquisedeque Lira, boa noite a todos, o meu lindo Rio Grande do Norte, boa noite Melquisedeque, você está onde meu irmão? Um abraço, hein? Roberto Rivelino, boa noite a todos da mesa aí, a nação, a bercedista, Márcio Canindé, boa noite para todos, que este final de semana seja abençoado para todos nós, amém? Marconi Félix, boa noite a todos, Mecão, maior do Rio Grande do Norte, Lindorjusso Aprígio, dos Santos, Junso, boa noite, muito cuidado com o ataque do motoclube, são jogadores rápidos, Adriano Medeiros, boa noite, Padang estava pedindo um pix de cinco reais ontem. Márcio Canindé, esta torcida do Mecão é grande, pode botar quinhentos reais, a torcida vai a campo, nem todos têm essa condição, a torcida é grande, a gente sabe que é, mas o poder econômico do torcedor não é esta coisa toda não. Adriano Medeiros, um abraço, amigo. Márcio Canindé, há 12 anos seguidos, botando pagantes mais no estádio do que, a gente é sabedor disso, muito mais do que o torcedor do ABC. Adriano Medeiros, um abraço. Marcos Brito, grande Marcos Brito, Marconi Félix, Vassil Fernandes, Indicé Rosado, André Luiz Sabino, aqui na Arena das Donas, é campo neutro, mesmo com a presença de cinco mil torcedores, não acredito que isso faça diferença, na minha opinião, o motoclube continua sendo favorito, é um bom time, mas não vejo assim como favorito, não é a mesma coisa se você querer dizer que o 4 de julho é favorito, não é por aí. Adriano Medeiros, um abraço, amigo, ele dizendo que com este preço não dará 2 mil pagantes. Hernandes Marinho, parabéns pelo programa, grande Aquino Neto, estou aqui no Parque dos Coqueiros, um abraço, amigo, ligado aqui na 87. Rogério Holanda, 4 de julho, 3 a 0, ele está dizendo. Gibes Didino, aqui no jogo do Alecrim, será um teste para a minha pressão, meu Deus, concordo com você, amigo, não só para a sua, para de muita gente, para de muita gente, esse teste do, 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 esse jogo do Alecrim, um teste da pressão, imagina de todo mundo, pode acreditar. Meu caro Hugo Fernandes, grande Hugo, voltando Hugo, trazendo outro para o torcedor do Mecão aqui na nossa 87 FM Natal, Hugo, você já está aí, mas deixe-me colocar o torcedor aqui para falar com a gente, que é a prioridade, fala torcedor, alô, boa noite. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Uma pergunta que eu quero fazer a Pedro Neto, serve para tanto a ABC como para o América, digamos que eles ganhem os primeiros, os dois jogos deles primeiro, e perca o segundo, aí como é que fica? Porque empate, sabe depois como é? É, se houver empate nos dois jogos, nós teremos cobranças de tiros livres da marca da Cal, do placar, tá? Zero a zero aqui, dez a dez lá, pênaltis. Pênaltis. É, dez a dez aqui, zero a zero lá, pênaltis. Pênaltis. Dois empates, pênaltis. Pênaltis, 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 pênaltis. Fala, torcedor, alô, boa noite, alô, boa noite, alô, boa noite. Com relação à aquisição do ingresso, segundo a própria direção do América, como da Arena das Nunes, é, tem que comprar pelo site. Na sede do América, só, é, é, você só vai lá para validar o, o, o voucher, entendeu? Avise-se esse senhor, esse cidadão, porque talvez está havendo um erro de comunicação. Tá certo, amigo? É aquele mesmo da cidade satélite. Obrigado, amigo, um abraço. Claro que foi falta de, de comunicação, ou de uma comunicação mais precisa. Fala, torcedor, alô, boa noite. Boa noite, 87FM. Aqui quem está falando é José Ivan, do bairro do Alecrim. Torcedor do Mecão, da Rodrigues Alves. Torcedor do Mecão, acompanhando aqui na 87FM, Natal. Fala, torcedor, alô, boa noite, alô, boa noite. Boa noite, 87. É o Willam, do Alecrim. Ei, amigo, eu estou acabando de sair do América e já acompanhando o meu ingresso. É, não demorei, né, nem 30 minutos, não demorei. Mas é, a menina lá ajudou pela internet e no cartão de crédito. Ok, meu irmão, torcedor comprando, leva um raidinho para ouvir a 87FM. Fala, torcedor, hein, agradecendo aí o Júnior, que botou a mensagem, mas apagou a mensagem. Obrigado, Júnior, ouvindo a gente. Fala, torcedor, alô, boa noite, alô, boa noite. Boa noite, 87FM, Natal. O R$ 29,90, você pode aderir só ao torcedor Arquibancadas. Paga somente R$ 15,00 na hora que você for fazer sua carteirinha. Vamos aderir ao sócio torcedor, vamos mostrar que o ABC tem uma grande torcida e vamos torcer pelo ABC, pelo time mais querido do RN. Inegavelmente, a gente é sabedor que a torcida do ABC é uma torcida grande. Fala, torcedor, alô, boa noite, alô, boa noite, alô, boa noite. Meu amigo, por isso que eu sou daquele tempo antigo, sabe? Aquele tempo do velho Machadão. Ficava chegando lá na beleteria, compara seu ingresso, recebia o papelzinho e entrava. Agora esse negócio de piques, não sei o quê, vai, ingresso virtual, é uma complicação. Um dia eu comprei também uns ingressos para ir para assistir o ABC e a aliquina, aquela decisão que teve num turno aí. Meu amigo, para entrar lá foi luta, viu? Para passar esse, para a catraca ler esse negócio do celular. Meu amigo, eu sou daqueles antigos, é no papel, é o negócio mais simples, é gosto de piques, não sei o quê, é de um dinheiro na ficha, é um negócio complicado. Por isso que eu não, eu sou daqueles antigos, aquele tempo do Machadão, acaba chegando lá qualquer hora que compara seu ingresso e entrava. É uma complicação, pelo amor de Deus, valeu. Aqui é de Jardim, cidade de João Câmara, torcedor do ABC. Alô, João Câmara, um abraço aí para essa turma amiga de João Câmara que está ouvindo a gente. Fala, torcedor, alô, boa noite, alô, boa noite. Boa noite, aqui no Neto, Pedro Neto, da bancada. Aqui no Neto, sabe o que ele está acontecendo? Sua América até esse ponto, o estádio dele, não estava acontecendo isso não. Só que ele estava sofrendo de manhã, na filha do América, o homem que dá a vida pelo América era o Baeca. Baeca estava lá sofrendo, na filha, a mídia em ponto. 11 horas o Baeca estava lá. Balo. Viu, que Neto, tem uma boa noite. Boa noite, amigo, Baeca, né, o Baeca estava lá, Baeca estava cuidando da fila, segundo o torcedor, né. Um abraço aqui, né, é um cara que, pô, vive o América Futebol. Vive o Raidinho ligado no 87 direto. Sempre, sempre. Obrigado, Baeca, obrigado, torcedor do meu Brasil, Bedo, aqui no Som Líder, é de audiência, Hugo Fernandes. Vem de lá, Hugo. Hugo Fernandes. Com outra para o torcedor do Vermelhão, da Rodrigues Alves, vem de lá, Hugo Fernandes. Chegando aqui no Comais Notícias, do América mais amado do Brasil, abraçando todos os torcedores de hoje, de Candelária, Francisco de Parnamirim, o pessoal não perde um só programa, uma só edição de esportes da 87,9 Natal e toda a nação alvirrubra, o Marconi Félix, o Márcio Canidé, Canidé Preá, Laécio, Adriano de Nóbrega, o grande Zé Carlos, Beto Polêmico, o Alisson, todo mundo sempre ligadinho nas ondas da 87,9 Natal. Então, só para deixar esclarecido, caro Aquino Neto, no sábado será aberta a bilheteria 2, das 9 horas da manhã até as 6 horas da noite, para os torcedores que não conseguiram comprar o ingresso, porque a Lesclique, a empresa que foi contratada pelo América para realizar esse serviço de venda de ingressos, elas não aceitam o pagamento via débito ou por PIX, apenas crédito. Então, por isso, uma certa confusão hoje na sede do América, na Rodrigues Alves, mas os torcedores estão comprando, estão comprando os ingressos, a adesão está gigante, o número de sócios aumentou consideravelmente, já em torno, na casa dos 500, Aquino. Número de sócios já na casa, batendo a casa dos 500. Então, o torcedor está muito empolgado e, a partir de amanhã, outro ponto para a retirada dos vouchers será a Arena das Dunas. Hoje, ontem e hoje, na sede do América, na Rodrigues Alves, e a partir de amanhã também, outro ponto será a Arena das Dunas, para facilitar a retirada desses ingressos por parte dos torcedores. E aí, como eu falei na minha primeira passagem, caso ele tenha problemas para imprimir esse comprovante da compra do ingresso, ele pode apresentar pela tela do celular mesmo a comprovação de que comprou, comprou o ingresso. E aí, no pagamento, tem essa questão aí do crédito, mas no sábado, caso ainda sobra ingressos, tem essa também, viu? No sábado, caso ainda sobra ingressos, aí a bilheteria 2 estará à disposição para a aquisição dos ingressos via PIX ou também pelo débito. Caro Aquino Neto, agora falando do América, que segue a preparação para o confronto do próximo domingo, às quatro da tarde, contra o Motoclube, o Renatinho Portiguar realizou mais um treinamento na tarde desta quinta-feira, um treinamento tático, técnico, o América já com o Max à disposição, o Ranieri, infelizmente, ainda agora que foi liberado para a transição, então o Ranieri nem no banco de reservas deve aparecer no próximo domingo. Mas o Max já está à disposição, já treinando com o grupo. Renatinho Portiguar trabalhando bastante as bolas alçadas à área, aproveitando as subidas do Ira Nilson, também do Leozinho. Muita bola parada com o Esquerdinha, o Mazinho, a chegada dos zagueiros, o Romulo Costa e também o Jean Pierre e o trabalho de passe, essa saída de bola junto do Varão com o Guedes, o América trabalhando bastante essa aproximação dos jogadores, o toque de bola, treinamento em campo reduzido para ajustar o toque, o passe dos jogadores, já que o América terá de ter muita tranquilidade, muita ousadia também para quebrar as linhas do Motoclube, que deve vir num esquema mais retraído, com as linhas baixas, como será o primeiro jogo, jogo fora de casa, a tendência é que o Motoclube jogue de uma maneira mais precavida e o América propondo o jogo, o América tendo a incumbência de tomar as ações, as rédeas da partida. Por isso, o Renatinho trabalhando variações de jogadas, aproximação entre os jogadores e o Elvinho sendo um dos atletas que tem essa missão de quebrar as linhas, de tentar o drible, mas acredito que não só ele, né, terá que ter. Pelas características, ele é o principal jogador que tem esse mano a mano, um contra um, como diferencial. Mas tem o passe do Mazinho, que é qualificado, o esquerdinho é um jogador que chuta muito bem, de média, longa distância, é uma outra arma. E o Alvinho, que é o goleador da equipe, com sete gols assinalados na competição. Então, treinamento muito produtivo por parte do América e amanhã está previsto mais um treinamento. no sábado, um dia pronto, mais leve, né, mais leve para que os jogadores no domingo entrem na ponta dos cascos e aí a gente espera que entrem com sangue nos olhos, né, não adianta só jogar bola. Nessa Série D, está muito claro isso, não adianta apenas jogar futebol, né, você tem que transpirar, tem que transpirar, né, tem que suar bastante, tem que correr, todo mundo, um correndo pelo outro, muita organização tática, muito empenho e na Série D, a camisa, só a camisa, às vezes, não resolve, né. A organização, o empenho, o comprometimento dos jogadores, às vezes, fala muito mais alto, mas é preciso que esses jogadores acelerem o passe aqui, né, que tenham ousadia para que a gente não veja aquele América das últimas partidas na Arena das Dunas, América sonolento, com aquele toque de bola de lado e o torcedor não aguenta mais. Então, jogou bem na última partida, foi um jogo fora de casa, mas o torcedor ainda mais voltando ao estádio, quer um futebol vertical, quer um futebol para frente do América Futebol Clube aqui, já já eu volto com algumas notícias do rival do Motoclube para fechar o noticiário do Mecão. Perfeito, meu caro companheiro Hugo Fernandes, aqui no microfone da 87FM, a rádio forte do esporte do Rio Grande do Norte, torcedor do Brasil. Olha aí, você ligado, você acompanhando o nosso abraço, o nosso... Agora é Supermercado São João Batista, novas instalações, tudo mais espaçoso para os nossos clientes e amigos, é pra cá, a Avenida Industrial João Francisco da Mota, no bairro das Quintas, vizinho a DVN, próximo do antigo Frigonato, toda quarta tem a quarta da carne. E na quinta, a quinta da verdura e das frutas, menor preço, só no supermercado São João Batista, nas quintas. Aqui o comando é de julho até o vinho de Medeiro. A Emporio Nutriquer representa com exclusividade para o Rio Grande do Norte, o Vitafó Suplemento, sua marca em suplemento esportivo. Emporio Nutriquer, Rua Auris, Coelho, em Lagoa Nova, próximo ao Hospital do Coração. Aqui você já sabe, bom atendimento e aguardamos sua visita. Direção, doutora Rosenaide Nunes, doutor Valmi Nunes, telefone 3206-3466. Para o bar, melhor carne de saúde do Brasil, com arroz de leite, feijão verde, farofadágua, macateira frita, peixes, crustáceos, churrasco de todos os tipos e uma refeição dá pra quatro pessoas. Classificado pela FIFA como restaurante classe A com aval da Covisa. Avenida Governador Silvio Pedrosa, 202, em Área Preta. Telefone 3202-205. De frente pro mar, pra você respirar o ar mais puro das Américas. O comando é do meu amigo Aldeci. Ligue 3202-205. Apoio Cultural Retiro Caneralto, sua reticadora de motores nacionais e importados. De linhas eves e pesadas, retificamos também peças automotivas. E temos os melhores mecânicos em retífico e outros serviços do Rio Grande do Norte e do Nordeste brasileiro. Retífica Neronto. Tradição de 27 anos. Na Avenida Miguel Castro, 690-692, em Nazaré, bem pertinho da esquina da Sete. Telefone 3205-4923-3223-0088. Direção derivada de Dona Francisca. SOS Para-choque, 25 anos, trabalhando com... 25, não, 28, 28 anos. Não é isso, Rildo? Trabalhando com a necessidade e credibilidade na recuperação de peças e acessórios plásticos, lindaria e pintura e outros serviços. SOS Para-choque, na Avenida Capitão Morro Veia, 2331, Lagoa Nova. Telefone 98759-3562. A direção é de Rio do Guerra. 87 FM. Brasil. É comigo mesmo, aqui na 87 FM Natal. Torcedora, torcedor, aquele abraço todo especial. Nosso Eliézio, está ouvindo a gente no Jardim Américo. Eliézio, amigo, um abraço aqui, o telefone não para. Eliézio, olha o Denon, no bairro das Quintas. Obrigado, agradeço aí pela preferência, pela audiência. Você, torcedor, que está ouvindo a gente. Fala, torcedor, alô, boa noite. Aqui no Né, boa noite, amigo. É Canindé Preá. Aqui no... Me tire uma dúvida. Sendo 2x0 aqui para o América e 1x0 lá para o Motoclube, como é que vai ficar? Vai para Pento mesmo assim? Não, aí não. Não prevalece a diferença de gols? Não é, Pedro? Aí não. Aí o gol... Um gol fora, um gol a mais conta. É, um gol a mais. É. Não interessa se é fora ou se é dentro de casa. É, claro. A América vence aqui por 2x0. Perde lá por 2x1, por 3x2, por 1x0 da América, claro. Marcou dois gols, sofreu apenas um aqui. É, é verdade. Bem observado. Fala, torcedor. Fala, torcedor. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Não adianta estar dizendo que o Alecão vai se classificar, não. Não ganhou nenhum jogo, vai ganhar jogo. Que conversa é essa? Tem condições, não. E nesse tempo todo, ele ganhou um ponto. Como é que ele vai se classificar, rapaz? Não, o torcedor não é besta, não. O torcedor não é burra, não, para acreditar que o Alecão vai se... Mesmo que ele ganhe amanhã, mas ele não vai ganhar todos os jogos e esperar que os outros percam, não. É, não, não depende dos outros, não. Depende só dele. E tem um bom time, meu irmão. Se ele conseguir vencer amanhã, ele provavelmente se classificará. Mas eu já conheço as coisas do Alecrim. O ano passado ganhou as três primeiras. E aí não ganhou. Empatou, empatou e por aí vai, entendeu? Fala, torcedor. Alô, boa noite. Boa noite a todos. Me tirem uma dúvida vocês aí. Em jogos... Em jogos, assim, do mandante, que foi no caso da América, O visitante tem um percentual de ingresso também, né? Será que vai existir isso aí, hein? Ou não tem mais? Tem mais isso não, irmão. O visitante tem um percentual também. Para os torcedores dele. É, não tem mais isso não. Já teve, já teve isso. Já teve isso. Fala, torcedor. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Aqui, Neto, um grande abraço para você, meu amigo. Igual, a torcida do América vai dar bastante gente. E a torcida do ABC, ela é grande, mas só que não vai a campo, viu? Grande é aquela que vai a campo, é a do Mecão. Há 12 anos seguindo lutando mais pagantes. Pagantes, hein? Grande abraço. Obrigado, meu irmão. Ligado aqui na 87FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, torcedor do meu Brasil. Grato e agradecido pela audiência. Dá uma desbastada aqui no YouTube, no Zap, porque não para, hein? Fala, torcedor. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Fala, Iranaldo, de Parnamirim, torcedor do ABC, ouvindo o oitenta e sete. Gostaria de mandar um abraço para o nosso amigo Douglas Van, lá em Nova Descoberta, no supermercado Veneza, rende mais, ouvindo o oitenta e sete. Na expectativa, um grande jogo domingo, o ABC trazer uma grande vitória, se Deus quiser. Um abraço aqui no Boa Noite. Boa Noite, meu irmão. Obrigado aqui, ouvindo a oitenta e sete FM, o torcedor aqui não para. Fala, torcedor. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa Noite, Pedro Neto, Hugo Fernandes, meu amigo Marco Aurélio, que é o Clemson Souza. Clemson. Aqui, eu quero perguntar ao Pedro Neto, na avaliação dele, ABC e América, qual desses dois aí vai ter um confronto mais acirrado, mais difícil, teoricamente, agora nessa terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Quero fazer essa pergunta a ele e já deixar aqui o meu abraço a toda a equipe da oitenta e sete FM, a família oitenta e sete. Estou aqui diariamente ligadinho no programa. Com saudade de empunhar esse microfone forte da oitenta e sete FM. Um abraço a todos. Olha, aqui, na teoria, o América terá um adversário mais difícil, pela camisa, pela tradição, que é o motoclube. Agora, como eu digo aqui, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Na teoria, na última rodada, da primeira fase agora, o ABC teria um adversário mais frágil, que era o Retro, porque o ABC tinha empatado lá, um gol marcado num pênalti inexistente e o ABC sofreu para o Bebel. Na teoria, o América saiu do Natal numa situação bem ruim para enfrentar o Itabaiana e venceu bem por 2 a 0. Então, é como eu digo, uma coisa é a teoria, a outra é a prática. Exatamente, Pedro, concordo com você. Deixe-me abraçar aqui essa turma amiga que está ouvindo a gente no YouTube, Cacá Medeiro. Amigo, é que o ABC sempre teve mais sócio, mais torcedor. Obrigado por ouvir a gente. José Porfírio, eu estou ligado na melhor, José Porfírio Cajupiranga. Alô, turma amiga. Ariel Santos, boa noite. Nobre Aquino Neto, Pedro Neto, boa noite, Ariel, boa noite. Arnaldo Vicente, América de Natal, o mais conhecido do Brasil. Obrigado, Arnaldo. Diva Lins Almeida, o ABC é o mais amado e querido. Gibes Didino, um abraço, torcendo pelo Verdão. Rogério Holanda, inscreva-se aí no nosso canal de YouTube. É 87FM Natal. Marco Aurélio, André da Silva, voltando e trazendo outras para o torcedor do ABC. Vem de lá, Marco Aurélio. Aqui na 87FM Natal, com as emoções de futebol do Rio Grande do Norte. Bem, o ABC retoma as atividades amanhã. É o último, praticamente o último treinamento, né? Em Natal, delegação embarcando para o estado do Piauí. O time provável do Elefante da Frasqueira. O Wellington Netinho, Suelenton Alex, Alisson Cassiano e Felipinho, Felipe Emanuel, Valderrama, Alan Dias ou Dene, o Alisson Negeba e Gustavo Henrique. O Dene ou Marcos Antônio? Quer dizer, uma das alternativas, né? Do treinador Moacir Júnior, que vai falar daqui a pouquinho. Aqui na 87FM Natal, sempre com o apoio cultural de M&M Autopeças. Três lojas para melhor servir. Embreagem, freio, suspensão. Nova Natal, Extremóis e Moema Pinoco, próximo à UPA. Olha, o pessoal aí da Mascarenhas ouvindo a gente aqui. O grande Nabodega da Francisca, o grande Gil do Som, o Fred e Humberto. E também tem o Ninho do Siri. Já pensou, rapaz? E o César Aldeia comunicando que amanhã tem o grande Messias Paraguai, né? Aí no Clube Telerni, entre as seis e a nove, próximo à 87FM Natal. Vamos ouvir aí o técnico Moacir Júnior da avaliação. O que esperar deste jogo importante fora de casa aqui no Neto? Moacir Júnior. Moacir Júnior, treinador do ABC. Estamos bastante animados, né? Em relação à semana que foi realizada. Foi realizada de uma forma bem elaborada, bem fracionada. E a gente já sabe. É importante, quando você não sabe da dificuldade que você vai enfrentar, é complicado. A gente já sabe que Teresina, nesse momento, é a capital mais quente do país. Que lá é Periperi, ainda sobe um pouquinho mais ainda. Eu acredito que até eles, né? Até o pessoal do 4 de julho não gostou da marcação do dia, do jogo e do horário. Só que é uma questão da CBF que todos nós temos que acatar, né? E quando você vai disputar uma Copa do Mundo lá no Catar, lá no Ceaúdo, no deserto, você tem que se adaptar. Porque na Copa tem alguns jogos 11 horas da manhã, algumas coisas que você tem. Imagina a gente na Série D, né? Que é essa divisão aí tão complicada. Então, a gente está muito entusiasmado em relação ao que a gente vem fazendo. E conscientizar os jogadores dia a dia, que vai ser nesse momento também um pouco mais de superação, de transpiração, né? E às vezes vai ter que suplantar a partida, às vezes até tática e técnica do atleta. E eu confio bastante que a gente vai fazer um bom jogo lá de ida, sabendo que são 180 minutos. A gente tem que ter isso, cabeça, mental forte. Quando eu tomo o segundo gol, domingo, eu me lembro que eu me referia, peguei uns 4, 5 atletas e falei, ó, cabeça, 25 minutos ainda de jogo, foco no jogo, cabeça boa. Porque sem isso você não consegue ganhar um jogo. O Alain tratou, né? De uma forma bastante intensa. A gente quer contar com ele, com certeza, nesse mata-mata. Só que agora, amanhã, antes da viagem, a gente faz um teste, faz um teste com ele. Caso nesse teste contate a possibilidade dele viajar, a gente já vai contando com ele para o jogo. Agora, se nesse teste não, a gente não tem como ficar, viajar com o atleta e esperar lá. E de repente você deixar de levar um outro atleta que esteja clinicamente 100%. E também dizer, né, que a gente ganha uma peça muito importante, né, que já estava aqui. O reforço importante do Dê, né, que foi muito bem no jogo, que foi decisivo até. Eu diria que, além de nos ajudar, ele foi protagonista num momento importante. Então, isso é um combustível para ele. Está treinando forte, né, a gente... Essa intensidade aí a gente cobra muito, né, no dia a dia, muito. E eles, na hora do jogo, estão entendendo isso e conseguindo transformar o jogo no treino e o treino para o jogo. É importante estar, como eu falei anteriormente, com o mental, né, o mental forte. Nesse momento, é importante dizer que os atletas ganham muito pouca coisa da parte física, técnica, tática, até que não, que a gente sempre coloca alguma coisinha de acordo com o adversário. Mas, na parte técnica e física, eles vão ganhar muito pouco da agora até o final, porque já tem um acervo formado, né. Agora, o mental forte é que vai ser determinante para que se superem as adversidades do jogo. Mas nós vamos ter chance de fazer o gol lá. Então, na hora que a gente tiver, se a gente tiver com o mental bom para converter, né, e não ter aquele mini apagão que teve aí no jogo passado, aí a gente consegue trazer o resultado. E aí, trazendo o resultado, complica ainda mais para o adversário, né. Então, assim, eu estou... O time deles é experiente, nosso time também é experiente, né. Nosso time fez uma campanha, é até aqui, irretocável em relação a estar no segundo lugar. Mas eles também conseguiram fazer uma imposição boa no grupo deles. Então, ninguém está aqui por acaso, né. Todos estão por méritos. Mas agora, nós vamos ver quem tem mais garrafa para vender na feira. Eu espero que seja o ABC. É, muito importante essa pergunta, né. Na verdade, agora tudo... O futebol, um acesso, você não ganha ele só dentro de campo, né. Existe toda a questão de logística. Existe toda a questão de você cercar, né. A questão da arbitragem. A arbitragem ser o mais igualitária possível para os dois lados, né. O ABC não quer ser ajudado pela arbitragem, mas ele não quer ser prejudicado como foi lá em... Quando teve um pênalti inexistente lá no contra o Retro no primeiro jogo. Então, isso, a gente está cuidando disso e, paralelo a isso, a diretoria está estudando a possibilidade, sim, de pedir em todos os jogos que envolvem o ABC, da agora até o final, essa questão do antidoping. Isso aí não é questão só por causa... É a questão de um... A recuperação, acelerar a recuperação de um atleta, de algum produto ou outro que... Então, o jogador, a gente sabe disso, né, que nesse momento os departamentos médicos instruem bem seus atletas. Aqui, o doutor Roberto instruiu todos nós. Então, assim, nós estamos tranquilos em relação a isso e queremos que a coisa seja resolvida dentro do campo. Porque a gente já provou que tem time, tem trabalho, tem torcida, tem imprensa, tem diretoria e tem um estado aí sedento, ávido, né, por esse acesso e nós vamos brigar muito para que ele aconteça. ABC! O Alan Dias faz teste amanhã. O último treino de Natal será amanhã pela manhã. Amanhã pela manhã. E aí, então, a delegação embarca à tarde para o estado do Piauí, aqui no NET. Perfeito. Um instante, você fechará o anunciário do ABCzão do Povão. Meu caro Marco Aurélio André da Silva, aqui no microfone líder de audiência da 87FM Natal. Fala, torcedor. Alô, boa noite. Falta da torcida fera. A fera não aparece para, pelo menos, convocar os torcedores para torcer aí, para fazer uma corrente positiva. Cadê a fera, Sarrarquim? Os torcedores da fera. A coreta aqui, torcedora do Verdão. Eu e o Gabriel. Obrigado, amiga. Estaremos torcendo aí pelo nosso Verdão Maravilha. Fala, torcedor. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, aqui no Boa Noite 87FM. É todos ouvintes da mesma. Aqui no problema é o seguinte, essa federação brasileira, ela é dois pesos e duas medidas. Você veja bem. Aqui em Natal, que é menos, um pouco, um pouco menos quente do que o Piauí, botou para as 16 horas, no Piauí, às 15. Você já pensou? Que desumanidade, né? Eu acho que aquele pessoal não conhece o estado do Piauí, não. Porque não é possível um negócio desse, não. Meu irmão, qualquer um dos dois times que passar, ele escorre um risco grande de, na próxima partida, jogar desfalcado por contusão. Porque não é brincadeira, não. Olha, no Piauí, às três horas da tarde, eu acho que na sombra deve dar uns 35 graus, ou 30, aproximadamente. Porque, afirma, eu diz humanidade da bicha. A umidade do Alá, meu irmão, é 12 graus. Pedro Neto. E aí, ele está aí, o torcedor falou certo. Aqui 16, já 15. Ele está certo, aqui no Rio está certo, sim. Eu tenho o mesmo pensamento, eu acredito que o horário, ele é para ser o único, né? Para todos. Único. Todos os jogos começando às 16, todos os jogos começando às 21, por exemplo, tá? Porque nós sabemos que é ruim para os dois, claro. Agora, muito mais para o BC, que não está habituado a jogar neste horário, né? Perfeito, perfeito. Concordo com você. Fala, torcedor. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Aqui no... Alô, boa noite. Alô, boa noite. O time é que pegaram o jogador mais rico que tinha no Rio Grande do Norte para apontar, no Alecrim, isso é vergonha. Tinha jogador, não tem vergonha na cara, meu irmão. O cara está ganhando, afasta o time um pouquinho, segura e entra nos contra-ataques. É, não é assim que ele chega e deixa correr doido e não tem defesa, não tem ataque, não tem meio de campo, não tem nada. Isso. Pois é. Aqui é o nego da salada que está falando, viu? Abraço, meu amigo nego da salada, torcedor do Verdão, aí metendo bronca para cima. Se tomasse essa sua salada, talvez melhorasse a situação, hein? Fala, torcedor. Alô, boa noite. Boa noite, meu amigo. Saindo 2x0 e 1x0 lá, vai para a pena de todo jeito, o gol não vale não. Olha aí o regulamento. Um gol a mais não vale não, Aquino. Tá certo, irmão, eu não vou questionar, não. Eu pensei que se fosse empate 1x1 aqui, 2x2 lá, 10x10, mas eu não tenho convicção do regulamento. Você tem, Pedro? Eu vou olhar esse regulamento aí. Não, Aquino, eu continuo a entender. Manda a lógica, né? É, eu continuo entendendo que se a equipe vence pelo número de gols, não é questão do gol fora, não é isso que eu estou falando, não. Por exemplo, se o Motoclube vence o América aqui por 2x0, um exemplo, tá? E o América vence lá por 1x0, no meu entendimento, dá a Motoclube. Se o América vence aqui por 2x0, o Motoclube vence lá por 1x0, dá a América. Ah, mas os dois venceram, tudo bem, mas um fez mais gol do que o outro, pelo menos é assim que eu entendo. Era pra ser, era, era pra ser assim. Eu concordo com você, era pra ser assim, mas não é, né? Era pra ser assim, mas segundo o torcedor, não é. É, se nós vejamos aqui, um vence de 10x0, o outro vence de 1x0, e o que venceu de 10x0 não tem vantagem alguma? Nenhuma. Levi Araújo, voltando, trazendo aí o nosso Verdão Maravilha. Alecrim. Vem de lá, meu caro Levi, pra um ouvinte da 87 FM Natal, vem de lá, Levi. Chegando agora com os resultados dos jogos realizados nesta quinta-feira, 23 de setembro. Vamos aos resultados. No Nogueirão, em Mossoró. Baraunas, 0, Potiguar de Corras Novos, também 0. No Nazarenão, Parnamirim, 0, Mossoró, 3. Mossoró goleou o Parnamirim por 3x0. Com esses resultados, eu chamo a sua atenção para a classificação do grupo A. Primeiro lugar, isolado, tá o Potiguar com 10 pontos. Agora, em segundo lugar, 5 pontos, está Baraunas e Mossoró. Veja só que coincidência. Baraunas, 5 pontos. Mossoró, 5 pontos. Baraunas, 1 vitória. Mossoró, 1 vitória. Baraunas, 2 empates. Baraunas, 2 empates. Mossoró, 2 empates. Baraunas, 1 derrota. Mossoró, 1 derrota. Baraunas, 4 gols pró. Mossoró, 4 gols pró. Baraunas, 3 gols contra. Mossoró, 2 do Baraunas, 1. Saldo do Mossoró, 1. Estão empatados em todos os requisitos. E como é que será o desempate? Agora que chegou. O desempate será através dos cartões. Mas um detalhe, que o Baraunas levou um cartão vermelho e o Baraunas, Mossoró também levou um cartão vermelho. Vamos contar agora os cartões amarelos para ver quem vai desempatar essa questão aí do Grupo A. O Grupo A já tem praticamente classificado o Potiguar. Agora, a disputa é pela segunda vaga. Se vai Mossoró ou se vai a equipe do Baraunas. Está pegando fogo o Grupo A, meu caro, aqui no Neto. Perfeito, perfeito, perfeito. E o Verdão vai embolar tudo também aí. Anote aí, ele ganhará amanhã. Márcio Canidé, a maior torcida é aquela que vai a campo. Pagantes não pede rádio. Leva o raidinho também para ouvir a gente, né? Muito obrigado, Marconi Félix. Ele disse o saldo de gol vale. Olha aí. Esse é o seu assim aqui. Marconi está dizendo que o saldo de gol vale. Daqui a pouquinho, o nosso Marco Aurélio fechar o noticiário do ABCzão do Povão e o Hugo Fernandes, o noticiário do MECÃO. MM Autopeças, tudo em freio, suspensão, lubrificantes e elétrica para seu veículo. Tradição na Zona Norte e agora também em extremóis. Bom atendimento e ótimos preços. A Delson Refrigeração, você tem manutenção e instalação de split, vendas de peças em geral, vendas de gás para refrigeração, qualidade e atendimento personalizado. A Delson Refrigeração, no Alecrim, Avenida Presidente Bandeira, oitocentos e quinze. Fone, nove, oito, oito, nove, dois, zero, meia, vinte e nove. WhatsApp, nove, oito, oito, nove, dois, zero, meia, vinte e nove. Na Drogaria Nadine, coloca crédito no seu Natal Card. Coloca crédito também no seu celular. Sala Climatizada, Drogaria Nadine, é na Ridinha, é tradição na Zona Norte. Ali na Avenida Ulisses Guimarães, Fone, trinta e dois, vinte e quatro, trinta e um, zero, zero. Oitenta e sete FM. Brasil. É comigo mesmo aqui na oitenta e sete FM, meu caro companheiro Hugo Fernandes. Fechando aí o noticiário do Mecão, prova ouvinte da oitenta e sete FM Natal. E aí, Hugão, vem de lá, Hugo Fernandes, aqui na nossa oitenta e sete FM Natal. É com você, Hugo. Chegando, Aquino, para fechar o noticiário do América mais amado do Brasil, nesta noite tão agradável de quinta-feira aqui na capital portuguara. O América realizou um treinamento hoje, segue preparação para esse confronto. Terá mais um treinamento amanhã e no sábado último, né? O treinamento de apronto um pouco mais leve para no domingo chegar na ponta dos cascos, né? Chega bem, é o que o torcedor espera. Chega bem no domingo, ainda mais com o torcedor de volta, né? Ao estádio. Então, a expectativa é de uma grande exibição do América, até porque voltou a vencer e jogando fora de casa. Mas falando do motoclube, porque o torcedor quer saber, Aquino, quem que é esse rival do América? Quem é essa equipe? Quais os destaques? Quem, quem, quem? Bom, o motoclube é comandado desde a 12ª rodada pelo José Augusto, mas não é o cantor não, viu? É o treinador, José Augusto. Ele substituiu o Carlos Ferro, que ficou até a 11ª rodada, após umas derrotas caiu, mas o time conseguiu garantir a classificação com o José Augusto na 4ª colocação. 21 pontos, eles se classificaram com a 4ª melhor campanha do Grupo 2. E por isso, cruzaram com a sensação da competição, neste primeiro mata-mata, que era o Castanhal. A melhor campanha da fase de grupos. Mas, o Castanhal foi surpreendido pelo Moto. Moto venceu os dois jogos, os dois embates, 2x0 fora e 2x1 dentro de casa. E é um time que tem jogadores de muita mobilidade do meio para frente aqui no Neto. O Ted Love, camisa 10, Eduardo, né? Ted Love, camisa 10, é o principal jogador da equipe, muito habilidoso, canhotinho. No mano a mano, no um contra um, tem um drible fácil. Então, precisa ser vigiado de perto pelos defensores do América. O Henrique é outro jogador canhoto, baixinho, um cri-cri danado, corre muito. Tem o Márcio Diogo, ex-cruzeiro, o capitão da equipe, aparece muito pelo lado esquerdo. Eles trocam de posição, né? Pelo que eu pude pesquisar do time, eles têm esses quatro jogadores. Esses três que eu citei, e o Felipe Cruz, que é o centroavante, um pouco mais fixo. Camisa 9, jogador experiente. Eles ficam trocando, revezando de posição quando estão com a aposta da bola do meio para frente. O Ted Love tem total liberdade. O Henrique, o Henrique quer mais pelo lado direito, como canhoto. O Márcio Diogo também tem essa liberdade. E o Felipe Cruz jogando mais centralizado. Bom, alguns desfalques, né? O Motoclube vai ter para essa partida contra o América. O lateral direito, Diego Renan, e o volante, Abur, não vão disputar a partida. Eles são titulares, porque tomaram o terceiro cartão amarelo. Quem volta, após cumprir justamente o terceiro cartão amarelo, é o Codó. Que deve ser o companheiro de volância do Vander. Jogador que bate muito bem de longa distância. Volante Vander. O Everton Silva, que não é o Everton Silva ex-América, será o titular no lugar do Diego Renan. E a dupla de zaga deve ser formada pelo Gustavo e pelo Anderson Cearense. O volante, Lucas Huck, que apareceu em algumas partidas na primeira fase, ainda está lesionado, ainda está entregue ao departamento médico. Então, esse é o time do Motoclube e o América, todos sabem, né? Samuel, goleiro, lateral direito, Ira Nilson, lateral esquerdo, Leozinho. Dupla de zaga formada pelo Romulo Costa e o Jean-Pierre. Felipe Guedes e Eric Varão, no meio de campo. Esquerdinha, Mazinho, Elvinho e Alvinho. Quarteto ofensivo do América. E só para fechar, passar informação também do quarteto de arbitragem. Sempre bom lembrar o quarteto de arbitragem que vai comandar a partida. O árbitro será o Vanderson Alves de Souza, da Federação de Minas Gerais. Ele será assistido pelo Felipe Alves Costa de Oliveira e também pelo Leonardo Henrique Pereira, de Minas Gerais. O quarto árbitro será o José Magno Teixeira, do nascimento aqui mesmo, da Federação do Rio Grande do Norte. Então essas são as informações, caro, aqui no Neto. Que seja um grande jogo. Amanhã a gente está de volta com mais de um tempo. Do Neto. Perfeito, meu caro Hugo. Se Deus quiser, um abração para você. E lembrando, você torcedor ligado no 87FM, que você poderá comprar seu ingresso apenas com uma dose. Desde que você esteja regular para tomar a segunda dose. Fala, torcedor. Alô, boa noite. Boa noite, ouvinte do 87FM. Boa noite, torcida da OBC. Aqui quem fala é Décio Ribeiro, Cavalcante, aquele bairro da Roca, torcida da OBC. É da Roca. O único campeão brasileiro do Rio Grande do Norte. O time que tem mais tempo no mundo. É, é, aqui no Neto. O Neto, eu queria questionar a respeito desse negócio que o torcedor só está falando aí. Confronto direto, né? Agora no Matamato, eu acho o seguinte. Porque ele achou que era empate. Se for empate 1x1 aqui, 2x2 lá, aí é diferente. Agora em termos de vitória, se aqui for 1x0 para o Motocru. Lá foi 2x0 para o América. O América passa, né? Porque é gols em termos de número de vitórias, né? O que eu acho que é assim, né? Mas se for empate aqui, 1x1 lá, 3x3, aí vai cuspendo. Mas caso contrário, em termos de vitória, se for 2x0 aqui, o Motocru foi 1x0 lá para o América, aí o Motocru está classificado, entendeu? Eu acho que é assim. Eu acho que é assim. Sei não, né? Perfeito, amigo. Está aí o torcedor com a gente aqui na 87FM, a Rádio do Futebol do Rio Grande do Norte. Um abraço a toda essa turma amiga, ligada, acompanhando. Um abraço aí para o Ossivaldo de Freitas. Ossivaldo, um abraço, meu irmão. Que bigode é esse, rapaz? Parece até o Didi do Arte. Um abraço, meu irmão. Obrigado, ouvindo a gente, ligado aqui na 87FM. Odôncio Manso também. Marco Aurélio e o André da Silva, para fechar aí o noticiário do ABCzão do Povão. Vem de lá, Marco Aurélio, com outra para o torcedor alvinegro, Marco Aurélio. Vem do adversário do ABC o 4 de julho. O ABC que faz seu último treino amanhã em Natal. E no sábado, no sábado, realiza o treino no estado do Piauí. É exatamente isso à tarde. A Madeireira Paraná está com uma grande promoção de madeiras em Cupiúba para pagamento à vista ou no PIX. Linhas a partir de R$ 19,99 o metro e Caibro R$ 6,79 o metro. E Ripas R$ 2,30 o metro. Aproveita e promoção o relâmpago da Madeireira Paraná, que fica na Avenida da Pompeia, 3175 no Santarém. Fone 3661-4161. Olha aqui, no time do 4 de julho tem problemas. O volante Sinelton e o meia Alex Mineiro também testaram positivo. Ainda seguem em isolamento. O clube quer agendar para a próxima quinta-feira uma nova testagem. Caso os atletas testem negativo para o vírus, eles serão liberados e poderão estar... Aliás, hoje, esse teste está acontecendo. A partir de amanhã, mesmo com o provável retorno, dois dias antes da partida contra o Elefante. A comissão técnica do Colorado analisa como improvável que os atletas sejam relacionados para o jogo. Em definições também na equipe do Colorado de Piripiri. A gente volta amanhã em Santa Martina. Grande abraço, Marco Aurélio. Obrigado, torcedor. Obrigado, torcedora. Após a voz do Brasil, aqui na 87FM, Jura Oliveira com a noite... Jura Oliveira, não. Clube dos Manicacas, hoje, com o Davi Ribeiro. Clube dos Manicacas com o Davi Ribeiro. Obrigado, torcedor do Brasil. Boa noite.